o vídeo de hoje eu só fiz a parte 40 a primeira apagação dele foi na edição quadril fantástico na edição quarenta e oito né o próximo de minha meta eu coloco o próximo hit quadril né ele é meio que... não, ele tá de cósmico ele é bem cósmico, ele é enorme hard, o nome dele vai ser enorme hard tá, o nome dele é enorme, hard então ele... o marido utópico o utópico zenlar em cima dele na via lática via lática o meu filho desde ontem ele é o mar de... o meu irmão, firminhaide o povo dele é uma decisão antiga e significada, avançada dele e ele deu uma vontade de se esforçar ou se esforçar deixando o jovem estudioso marminhaide inquieto mas eu vou inventar o efeito da noite e o seu mundo pelo galactus e com sua alma e valentas redma ganhou por ser cósmico em toque de segurança e a sua amante e o redma mexe o devolador de muitos consumiu com sua auto e viu com porção de poder cósmico e a sua amante 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 o galactus o galactus o grão do quarteto fantástico eu não sei se tem aqui já é vou fazer um vídeo de neve não vou fazer um vídeo de galactus o próximo vai ser acho que eu não me fiz vou fazer aqui sentinela é o sentinela dos X-Men acho que é se não me engano não vou cortar aqui pra fazer acho que eu estou usando aqui é não é o sentinela não é o sentinela estou com muita coisa pra fazer aqui uuuuuh não sei se não estou vendo aqui não sei se não mas galera vai ser um vídeo não especificado ele vai o 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